Atenção, senhores pais, termina o horário para menores de 12 anos. Você gosta muito da sua filha, não gosta? Claro que gosto. E gosta muito também da sua mãe? Gosto muito. Não se faz sofrer as pessoas que a gente ama. Veja bem, se a sua filha continuar longe do seu marido, ela vai estranhar. Ela é pequena, com o tempo ela se acostuma. E até chegar a isto, ela sofre. E esse sofrimento está sendo provocado por você. A sua mãe não pode ser traumatizada, ela não pode sofrer emoções, certo? E então, ela pode ter uma crise por sua causa. Ela pode morrer por sua causa. Você está querendo me assustar. Estou querendo ser apenas realista. Eu não tenho o direito de decidir isso pela minha vida. E eu tenho o direito de falar com você. Você não vai levar isso adiante. Eu vou sim, eu vou. Dinah, você é uma criatura humana, maravilhosa. É uma pessoa rara. Eu não sou nada disso. Você é uma grande mãe, é uma filha excepcional. Você não vai destruir as criaturas que você ama. Porque você estaria destruindo a si mesma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu estava pensando muito em ela. Você já conversou muito comigo. Eu realmente cheguei à conclusão que se eu levasse adiante o que eu estava pretendendo, que eu ia sofrer na realidade, Patrícia e mamãe, e não seria justo. Você argumentou durante quase uma hora, ele falou o jantar inteiro. É isso. É, eu acho maravilhoso que você, pela primeira vez, tenha seguido os conselhos de alguém. Agora, eu acho péssimo que você fosse a entrada no apartamento do Céu. Eu não vou forçar coisa nenhuma, Estela. Eu toco a campainha e ele abre a porta. Porque não sabe que é você. Agora tem mais. Para uma coisa tão simples, precisa se vestir como se fosse para desfilar na passarela? Ora, Estela, isso não é verdade. O que é? Eu nem falo essa semana para o almoço. Tá. Oi! Oi, Júlio. Ah, já está incrível. A gente vai lá. Alô. Bom dia. Oi, Cláudio, está boa? Oi, tudo bem? Oi. Bom dia, Nenê. Bom dia, como vai? O que está? Bem, obrigada. Você vai dar um mergulho? Vai, sim. Dolores, por favor, acompanha a Nenê a seu vestiário. Vai. Dá licença. Por favor, me acompanhe. Não. Não, não. Nenhuma. Não, não. Não. Você podia dar um mergulho com a gente também, como você fazia antes, né, pai? Eu estou esperando o Roberto. Vem, rapaz. Pois é, onde? Eu tenho tudo. Valeu. Até já. Vamos embora, né? Até logo, né? Até logo, mamãe. Até logo. Mas afinala, onde é que você vai? Quando é que a senhora vai deixar de ser bisbilhoteira? E não é porque você se separou do Theo que agora você vai? Eu não me separei do Theo, mamãe. Oh, mas que tema legalmente continuamos casados. Assim como a Estela. A Estela é diferente. O Ismael não quer o desquite. E o Theo? Mamãe. Eu não demoro. Tá bom. Tchau. Tchau. Estela. Então o Ismael não quer mesmo se separar, né? Vocês ainda fazem as pazes, não é, minha filha? Nem morta. Raul, mas você é rancorosa. Credo. E quanto a senhora, dona Guilmar? Eu também estou boba, viu? Eu não gostei nada das coisas que a senhora falou sobre o Raul. Eu sou muito franca, dona Isauro. É? Pois pra mim a senhora tá aí de miolo mole, viu? Isso acontece quando a gente vai chegando assim a uma certa idade. Franqueza não tem nada com isso. Mas a senhora e o Raul viviam aos abraços? Pois é, a melhor sogra do mundo, né, dona Guilmar? É. É, mas acontece que as coisas mudam. Bom, mas o que que mudou? Sei, não sei. Mas a senhora tem que saber. Sabe, uma coisa mudou. Aqui dentro. Contra o Raul, dona Guilmar? Eu passei a ver o meu gerro com outros olhos. É? Pois então eu acho muito bom a senhora tratar da vista, viu? É, porque quem meu filho beija, minha boca adota. Ah, um almoço de rei. Sabe, Céla, se eu ficasse uns tempos na sua casa, era capaz de engordar dez quilos numa semana. Essa cozinheira de vocês é um negócio. Quer tomar? Quero. Muito bem, doutor César. Vamos agora ao nosso assunto. Ainda há pouco na mesa, você respondeu friamente a uma pergunta do Dudu. Foi grosseiro com o Júnior. E a namoradinha dele estava perto. Ouvir música é melhor. Eu prefiro conversar. Vai, Céla, o que que é? Por que é que você está judiando os seus filhos dessa maneira, hein? A solução está errada, velho. A teoria é uma coisa. Na prática é outra, verdade? Eu não sei onde é que você vai chegar. Sabe, sabe. Você me disse que usou um argumento para convencer a Diná. O de que não se faz sofrer as pessoas que a gente ama. E daí? E daí? Daí que é exatamente o que você está fazendo com os seus filhos. É diferente. É diferente porque se eles ficarem corredos de mim, se eles ficarem decepcionados, eles não vão sofrer quando eu... Ah, então é isso que você pretende. Você está jogando os seus filhos contra você. E benefício deles. Mas você ficou louco, homem? Para evitar que seus filhos sofram depois, você crucifica seus filhos agora? Tem que ser assim. Pois eu vou contar a eles. Vou dizer a eles o verdadeiro motivo da sua mudança. Faça isso. E eu corto minhas relações com você. Eu não quero que eles sofram quando eu for embora. E por isso se transformam num pai detestável, intolerante, injusto, irritadiço, de repente. Para quê? Para que eles fiquem com raiva de você. Para que não sofram depois. Para que não sintam a sua falta. Errado. Errado, 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 errado. Ah, César, parece incrível ver um homem inteligente como você. Vem cá, raciocina comigo. O que seria pior? Qual o sofrimento que seria maior? Não seria ver desmoronar a figura do pai maravilhoso que você sempre foi? Do amigo, do confidente, do chapa? O que é que você poderia dar em troca dessa decepção? É, César. É muito duro perder aqui em cima. Não se perde! É, César. É, César. Boa noite. Boa noite. Quem te deu o meu endereço? Oi, Dilato, fala com você, quem deu o meu endereço? Eu, eu, desculpa. Tá bom, vai me dizer que foi aquele detetive chato que te deu o meu endereço? Sei, aquele homem nunca foi detetive, mas nem aqui nem na China, tá sabendo? Olha, você caiu lá uma hora pouca vez a lá, hein? É besteira. Assim que você sair daqui, eu vou colocar aquela fotografia aonde estava, porque ali é o lugar dela, uma pertinho da outra. As duas pessoas que eu mais amo nessa... E aí, vai lá agora, desembucha. Vai, fala, Dilato. O que é que você veio fazer aqui? Bem, bem, ah, já sei, já sei. Bem, eu conheceu o meu apartamento, não é isso? Claro, claro. Olha, essa é a sala, como você bem pode ver. O cara tem uma sala. Tá bem decorado, olha aí. Tem uns quadros. Tá bonito, não tá bonito? Simpático, né? Vem cá, vem cá. Vem ver o resto aqui, olha. Tem um quarto grande. Vem aqui, Dilato. Que isso, ó. O quarto bonito. Ele é grande, ele tem assim, amaro embutido, tá bem decorado também. Tem uma cama espaçosa, tá bonito. Ali naquela porta branca, você vai dar na cozinha. E tem uma área de serviço também. Não é assim, uma área de serviço, mas é boa também. Ah, o baileiro é logo ali, tem até box. É isso aqui, a minha vivenda. Tá satisfeita? Desculpe, te preparo um? Não, não, muito obrigada. Bom, é que hoje é domingo, você sabe, eu tô aqui sozinho, não tinha nada pra fazer, então, deixa eu ver um pouquinho, né? Já brigou com a namoradinha? Não, que isso, não briguei nada com a namorada, não. É que o pai dela está viajando. E eu não vou pra casa da Lisa assim, enquanto o pai dela não está lá. Claro! Você acha que eu vou entrar lá na casa da Lisa, se o pai dela não tá lá? Que isso? A Lisa não é o que você está pensando, não, tá? Não é nada ali que está aí na sua cabecinha, não. É uma criatura maravilhosa, formidável, excelente. E depois é jovem, como eu. E a gente se entende muito bem. Theo, eu... Eu vim aqui pra dizer a você... Que você pode ver a Patrícia quando quiser. E não precisa nem mesmo avisar. Eu, estando ou não estando em casa, você pode ver a nossa filha todas as vezes que você tiver vontade. Olha, Jesus do céu! Mas o que é que está acontecendo? Por favor, aí em cima, me digam o que é que está acontecendo? Ei, ei, vocês aí que estão no céu! Fala pra mim, o que está havendo aqui embaixo? Ei, está tudo embalado aqui embaixo. O que é que é, porra? Alguém se salvou do purgatório, por acaso, aí? Está acontecendo um milagre aqui embaixo. Dona Diná Veloso, você foi uma criatura... Rainha! A campeã mundial das promessas que não cumpre. Está ela aí, olha. Está ela aí agora pra dizer que eu posso ver a Patrícia. Opa! Alguma coisa está errada aqui embaixo. Ela nunca foi assim. Ela sempre foi uma mulher que vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Hoje pode, amanhã não pode. Hoje pode, amanhã não pode. Espera lá! Ela está doida! Doida, marrida! O que que há? Doida e chata! Graças a Deus, eu descobri a tempo. Você não sabe o que ia acontecer? O Júnior, fora de casa, odiando você. O Dudu, odiando você. Era isso que eu queria. Você não tinha esse direito. Não cabia a você decidir qual seria o sofrimento menor. E impor esse sofrimento aos seus filhos, de acordo com o seu julgamento. Você não deu a eles o direito de opção, velho. Eu sempre... decidi por eles. É errado. Olha, o que você tem que fazer é ajudar seus filhos. É fortalecer o espírito. É dar serenidade. Deixar com eles a sua imagem real, a do pai amigão. O pai maravilhoso que você sempre foi. É, César. A saudade dói muito. Mas uma decepção muito grande pode destruir para sempre. Bom, agora você vai lá acabar com esse negócio, irmão. Porque senão eu abro o jogo com os moleques. Eu não posso mudar assim de repente. Mas vai mudar. Vai voltar a ser o pai que você sempre foi para eles. Eles vão pensar que eu estou louco. Eu não quero que eles saibam sobre a minha saúde. Anciada. O importante é você não continuar se torturando dessa maneira. E nem torturar os seus filhos. Vá, chega de ser herói, velho. Pai. A Nenê quer se despedir de você. Eu já vou. Nós já vamos. Tchau para vocês, então, hein? Muito obrigada. Tchau. Vem sempre, hein? Tchau. Vem o filme. Tchau. Vocês dois para casa. Nenê. Tchau. Tchau. Faça questão que você apareça sempre. O Júnior teve muita sorte. Obrigada. Como é que é? Estou esperando. Esperando o que, até? O show. O escândalo. Quando é que vai começar as tuas cenas, o teu show? Vai te descamerar. Para, quando é que vai começar? Ah, por favor, não me bata os pés daqui. Isso daqui é um apartamento, não é? Mora gente aí embaixo, eles podem reclamar. Dá um bode na... Senhoras e senhores, o nosso show vai começar. A primeira atriz da nossa companhia, a dona Diná Veloso, vai dizer um monólogo, um monólogo da mulher ciumenta, neurótica e vingativa. Por causa dela, pasmem os senhores, o marido está ficando completamente doido. É doido! Vejam, senhores, que ele teve até que procurar um psiquiatra. Mandaram ele fazer até um eletro-inicídio. Seja o gama? É, é. Ele está, acho que, ficando completamente doido mesmo. Silêncio, por favor, que agora o nosso show vai começar a fazer a nossa atenção, senhores. Portanto, não me faça barulho e vamos prestar atenção no nosso show. Olha, se depois do espetáculo, os senhores quiserem jogar um pouco de tomate podre, de ovo podre lá para o palco, podem, não tem problema. Atenção. Vamos lá, vai começar. Primeiro ator. Chega. Olha aí, começou. Essa história do psiquiatra é verdade. Sim, sua verdadeinha. Eu não sabia. A tua loucura me contaminou, olha. E esse negócio de vir me dizer aí que eu posso ver a minha querida Patrícia, não colou não, tá? Mais uma vez, você vem botar a Patrícia no meio da nossa história, não é isso? Se você quisesse dizer isso para mim, que eu posso ver a minha filha, você podia muito bem pegar o telefone aqui, olha, e dizer para mim, alô hotel, pode vir ver a Patrícia quando você quiser, tá bom? Alô, é só fazer isso, mas não, você prefere vir aqui e, olha, se arrumou todo, eu não conhecia esse vestido, não, hein? Botou um perfume aí, tá aí, e veio para se encontrar comigo como se fosse ter assim uma entrevista amorosa. Não é verdade, Carol. Olha aí, vai começar, senhora. Não é verdade, Carol. Atenção. Não, não é verdade mesmo que fosse. Eu acabo de me convencer que não foi bom ter vindo aqui. Pela primeira vez na vida, eu não gostei de te ver. É verdade, Carol. Estou sendo sincera. Você parece outra pessoa. Vai aqui. Eu... Eu estou de foguinho. Não é por isso. Ah, você viu o retrato da Lisa. Também não é por isso. Eu só sei que não gostei. Não foi bom. Alguma coisa mudou. Existe alguma coisa diferente entre nós dois. A Lisa. Pode ser. E o amor que eu sinto por ela. Chega, Carol. Para com isso. Olha aí, vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar. O que você está falando, Carol? O que você está falando, Carol? O que você está sentindo, Carol? O que você tem? Você está sentindo alguma coisa, Carol? O que é? Você está sentindo alguma coisa? Estou. 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 Estou com vontade que você vá embora daqui. Foi. 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 Bom... Quer dizer, então que eu posso ver minha filha? Como e quando eu quiser, é isso. É. E o desquite? É. Ah, qual é? Quando é que os anjos do céu vão fazer outro milagre? Quando é que eu vou ganhar a minha liberdade, hã? Entra! Até qualquer dia. Gira! 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 Boa tarde! E os ensaios, como é que vão? A gente vai tocando. Qualquer dia desses, eu gostaria de assistir. Legal! Qual é a justiça? Você se amarra na nossa música? Que dúvida! Quero dizer brasileiro, hein? Ah, tá sabendo. Essa chegada na sabão. Tá legal. A gente ensaia aos domingos e às quintas. Tá legal. Domingos e quinta? É. Se você querendo, apareça. Tchau. Você vem mesmo? Eu gosto. E depois... É mais um motivo para ficar perto de você. e aí tá legal o mesmo. Acho que vou embora. Marcela, o que é isso? Espera a sua irmã chegar. Ah, não, eu tenho muita coisa que fazer em casa. Coitada da escola, está sempre trabalhando. Bem diferente da Andresa, não é mesmo? A Andresa é Maria Preguiça. O papai chegou. Não diga! Não diga! Aqui ele não entra. Entra-se, senhora. Na manhã a Dinah não quer. Oi, Ismael. Oi, mãe. E você? Só pra senhora. Muito obrigada. É, bendita é pra senhora, da Ismael. Obrigada. Como vai, dona Guilmar? Não vai, tudo bem. Sim. Você fez mal. Ah, Ismael, que negócio foi aquele de você empurrar a Dinah, hein? Ela caiu e quebrou a cabeça. Que isso, dona Ismael. Eu seria incapaz de fazer uma coisa dessas. A Dinah perdeu o equilíbrio depois de ter me dado uma porção de socos no peito. E eu não seja mentiroso. Foi isso que aconteceu. Eu seria incapaz de bater na Dinah. Eu logo fiz. Se fosse assim, eu teria feito o mesmo com a Estela. Nós vivemos tantos anos juntos. Isso é verdade. Você nunca faltou com respeito à Estela. Há várias maneiras de faltar com respeito com a esposa. Eu estava com saudade de dona Isaura. Você é um covarde. Você é um cafajeste. Dinah, Dinah, calma. Você é um salafrário. Põe-se daqui pra fora. Não, de lá, eu venho me visitar. Eu admito que você põe os pés na minha casa, tá entendendo? Não, de lá. Põe-se, eu não falo assim do meu pai. Põe-se, eu vou te... Eu não me chamo Estela, ouviu bem? Se ela aguentou as suas patifarias durante anos, eu não vou aguentar, não. Mas eles vêm me visitar. Esta casa é minha. E aqui só entra quem eu quero. Glória, mostra a porta da rua aí, senhor. Acabou a doutora Guilmar. Acabou. Até logo, mamãe. Eu não pude fazer nada. Desgraçado. A mamãe gosta dele. Estela, pelo amor de Deus, separe-se desse cafajesto de uma vez por todas. Não posso. Claro que pode. Ele não quer. É o mesmo caso seu com o Tel. O Tel quer o disquite, você não dá. Agora, Dinah, analisa bem o problema e veja como é que uma pessoa se sente quando o outro não é o direito de a gente ser feliz. O Tel. O Tel. O Tel. O Tel. Eu vim dizer boa noite. Boa noite. Pai, eu estou de férias. E é chato passar férias em casa. O que você sugere? Este ano eu não vou poder ficar com você. Só uma semana, pai. Eu fico no escritório, pós. É que o Dudu exige muito de mim. Passeios de lancha, esporte. E eu não me sinto em condições. Eu estou cansado. Mas se algum amigo seu for viajar com a família, eu deixo. Teu mau humor melhorou? Você reconhece, né, pai, que você andou de mau humor com a gente? Reconhece. E peço desculpas. Tá, então a gente quer saber o motivo do mau humor. E aquela mulher? Você está apaixonado por ela? Estou. Mas, pai, ela é casada. Ela vai se separar do marido. Você pretende se casar com ela, pai? Pai, eu já disse mil vezes. Ela não gosta de você. Isso mutou, Júnior. Agora ela é minha amiga. Por favor, não fale mal, Vitora Dinar. O que foi? Alguma coisa, pai? Neuvalgia. Então você reconhece, né, pai, que... que você andou meio chato, meio injusto com a gente por causa da dona Dinar? Foi por outro motivo. Algum problema? Já está super rápido. Vamos esquecer? Boa noite, pai. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Boa noite. Ei! Vocês... podem deixar os sapatos na copa. Eu vou engraxar. Boa noite, pai. Boa noite, pai. Boa noite. Boa noite. Amém. A CIDADE NO BRASIL Nesse lugar fedorento eu não fico. O quê? Lugar fedorento. Porque, amor, você parece ser tão satisfeita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL